Fala cambada, beleza? Olha eu aqui, travês. Falei meio baixo dessa vez porque tomei tímido, meus pais tão um pouco perto. Aí eu faço essas gracinhas não risada, então... Por isso que eu falei baixo, mas vamos direto ao assunto. Bom, gravando a série Assunto Games com Kit Kamui, me inspirou a dar a dica desse jogo que eu vou mencionar agora. Que é o jogo Sintel The Game. Sintel, pra quem não conhece, é um projeto de um curta-metragem desenvolvido pelo projeto Durian. Conta a história de Sintel, essa gatinha ruiva que vocês estão vendo na tela. Que vive sozinha e de repente ela encontra um filhote de dragão ferido. Ela resolve cuidar desse filhote de dragão e por fim os dois criam apego um com o outro. Amém. Amém. Nisso dos dois convivendo juntos, esse filhote de dragão é sequestrado por um dragão maior. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.